Ei! Ya, we're no Rio de Stengel, Ben, coming straight Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Huh甘 Okaay Perico mani, ho Perico mani, ho Come, 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 go God, that is my flow Perico mani, ho Perico mani, ho Come, 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 go God, that is my flow Coca, dinheiro e mulher, Coca, dinheiro e mulher Vem, vai, got the is my flow, flow Perico, money, hoe, perico, money, hoe Perico de montão, quem já vem? A polícia querendo levar pra prisão A vida é um jogo, todos querem ganhar Toma tapa na cara, tiro de onde vem Olha o seu jeito, olha o meu jeito Não somos filhinho de papai, nada de apartamento Tô de luxo nessa hora, no mundo muito está morrendo Sem nada no bucho, nem o direito de alimentar Ilusão, coração, mais gelado Temperatura do Alasca, está descendo com seu fuzil na mão Humildade, hein, quem não te avisou Antes de subir aqui, perico, money, hoe Perico, money, hoe Come, come, go, got the is my flow Coca, dinheiro e mulher, Coca, dinheiro e mulher Vem, vem, vai, got the is my flow Flow, 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 money, fly Isso que quer fazer, o que? O nariz, o diabo feliz O vice, a molecada, quer, quer Está em love com um perico Quer cheirar, quer gastar, quer comprar de você Querem perico, perico de montão É só cu de cordãozão, pesadão Perico, money, hoe Perico, money, hoe Come, 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 go God is my, God is my flow Coca, dinheiro e mulher Com o perico Pode comprar mansão Pode comprar carrão Pode comprar, pode comprar Cordãozão Avião, ainda viajar Por todo o mundão Guardar, se rodar Tem o dinheiro ré Pra sair de lá Pra, pra sair de lá Perico, money, hoe Perico, money, hoe Come, 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 go God is my flow Coca, dinheiro e mulher Coca, dinheiro e mulher Vem, 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 vai Cadê e mais flow, flow Perico, money, hoe Perico, money, hoe Y'all already know who it is Tengo, vem, come straight Freezy on the beach Perico, money, hoe Perico, money, hoe Come, 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 go For more information group Augusta, why For more information group Perico, money, hoe Is my flow Perico, money, hoe Meru, as we're E-mail, how